Nós estamos aqui com a Carminha, que faz aí a Osterbal, a árvore de Páscoa de Camboriú, já há vários anos, e nós vamos ver com ela como é que estão os preparativos para esse ano. Carminha, me fala. Então, a gente está aí pintando as casquinhas, fazendo outras coisas, guirranda, fazendo também uma trilha, preparando a Casa do Coelho. Porque, no caso, vai começar a abrir dia 18 de fevereiro, vai até dia 7 de abril, de terça a domingo. E das 9 horas às 18 horas. E eu convido o pessoal para vir visitar. É isso aí, fica o convite. E a cada ano, aqui fica maior e tem mais casquinhas. Ano passado foram cerca de 40 mil, esse ano ela promete pelo menos 45 mil. É isso mesmo, 45 mil casquinhas. E tudo pintado à mão. Ok. Então, vamos lá.